Boa noite pessoal, olha aí, olha aí, estou aqui com o meu amigo Pedro Vamos mostrar aqui um pouquinho da movimentação do mercado dos peixes à noite Vamos mostrando aqui, quer falar os preços aí, guerreiro, pode? Trinta A partir de trinta eu compro o camarãozinho aqui Trinta e cinco, quarenta, eita Show de bola Mercado do peixe, movimentação a noite, é isso Show de bola Olha só Olha só, pico, ó, como é a movimentação do mercado do peixe É, tá bem vazio, né pessoal, mas durante o dia de dez horas abre a partir de dez horas, viu? É bem movimentado Olha só Mercado dos peixes, vamos ver ali os amigos Que estão ali Tá bem iluminado, hein, tá? E a fritura aqui é doidado, viu pessoal? Cervejinha Olha só os amigos, tudo aberto Olha só pessoal, mercado do peixe Bem suave Só pra vocês verem um pouquinho do movimento, né? Eita E aí, boa noite Tá show de bola Movimentação aí do mercado dos peixes Olha aí Box 19 fechado E temos aqui o famoso baixinho Cadê as cabeças de lagosta, baixinho? Arrumou? Baixinho, acho que eu vou levar logo Dois quilos de camarão Pra me gelar aqui Vou viajar no dia dois Pra levar pra saboeiro Bota aí pra me levar logo Aproveitar que tô aqui Que eu ia vir amanhã bem cedinho Show Tem o mais baratinho Tá de quanto? Pronto, bota aí Dois quilos separados Viu? Um saco No outro saco Porque o Que ela vai dar diferente Show de bola Olha aí, olha aí, olha aí Show, hein? Eita, pessoal Olha aí Que bacana, viu? Ah, mas eu vou ter que vir Bem cedinho Pra me comprar Guaraju, boy Olha aí Eu vou trazer o dinheiro amanhã Viu, baixinho? Tá no dinheiro Cadê as cabeças? Apareceu não, cara? As cabeças? As cabeças da lagosta Show de bola Só filmar aqui, ó Movimentação do mercado dos peixes Temos o... Temos o... 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 O Godazostra, olha aí Não, dá um preço bom Rapaz, eu compro lá no vinho Lá na praia do Alessandro Um é o Alanserca Show de bola E todos é assim, olha aí, olha aí, o famoso caratilapa, viu? Bacana, eita que peixezão bonito Show, hein? Eu digo 28, 30, 35, 45 e 50, maior Show, pessoal Pessoal, é isso aí, vou finalizando por aqui Só pra mostrar pra vocês aí o movimento do mercado do peixe à noite, né? Valdaq Zé Riem, um forte abraço aí para todo o Moto 17 Bem bacana aí, viu? Camarão tudo...